Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o próximo, rapaziada, o seguinte, então de volta com mais vídeo pra vocês de NC Band Votage pra fazer a tier list, então, atualizada no mês aqui de abril, beleza? Que basicamente já vai ter chegado outros personagens também, pode ser que muda uma coisinha ou outra aí, beleza? Porque é mais focado pro mês de março, porque foi os últimos personagens que foram lançados pra Rekith, que foi o Killer Bee e o Raikath, beleza? Já fiz a tier list pra vocês também, no caso de Attack Mission pra May, e agora estamos aqui pra fazer a de suportes, beleza? Basicamente, qualquer personagem que tiver, que for bom aqui, você pode estar utilizando o teu time aí como suporte, que vai estar, digamos que, ajudando você a ganhar a partida, beleza? Lembrando que você vai ter um daqueles lá que eu já mostrei pra vocês na tier list de main, né, os principais que você pode estar utilizando aí, você coloca um daqueles lá que você vê que é interessante, que você tem, no caso, na tua conta, né, pra usar como principal, e você vem aqui, escolhe três suportes, coloca no teu time pra estar fazendo a boa, beleza? Então, basicamente, você vai funcionar o vídeo pra vocês aí. Lembrando que eu peguei essa tier list aqui, né, que vocês podem estar vendo aí já, lá no Reddit, beleza? Pra galera que quiser, digamos, dar uma averiguada lá, eu vou deixar pra vocês aí, no caso, o link, beleza? Primeiro comentário fixado, tá? E aqui é o seguinte, rapaziada, eu vou comentar com vocês, então, como é que tá essa tier list aqui. Nesse caso, eu não estiver de acordo com alguma coisa, eu vou estar mudando pra ser um pouco mais de minha opinião, tá? O que eu faço aqui é não montar do zero pra não ficar o vídeo tão grande que nem ficou aqueles antigos lá, beleza? Que eu vou comentar o seu personagem, vou arrastando e tudo mais, e é bom já fazer esse link aqui pra galera já, digamos, ter meio caminho andado, né? Então, vamos lá, rapaziada. Bom, primeiramente, eu vou conversar pra vocês dos personagens que gostam, né? Os personagens que você pode estar, digamos, colocando no teu time aí, que provavelmente vai fazer a boa pra vocês. Cara, mais uma vez, eu comecei pelo Narukage, tá? Que eu nem falei pra vocês no último vídeo, né, né? É um personagem que ele tem controle, ele ajuda o time inteiro. Na parte que, tipo assim, os personagens mais fortes aqui, todos os detectam da tier armadilha, tem imunidade, incivilidade. Alguns deles tiram incivilidade e imunidade ao mesmo tempo, depende do personagem, beleza? Então, cara, mesmo assim, o personagem gosta demais. Na Narukage, ele tem aquela Limit Break antiga, que ele tira imunidade ao mesmo tempo, se tiver no Limit Break mais 2. Fora também que ele consegue dar imunidade pro time inteiro, que tá em volta dele aí. Fora que ele ajuda demais o controle, então, o personagem da hora demais pra se colocar no teu time. Colocaram, mais uma vez, se as diversas de gain, rapaziada. Na moral, mais uma vez, fazendo a boa aí, tá? E é o seguinte, acho que pra suporte eu até concordo, tá? Porque é um personagem que ele ajuda o time, queira ou não, tá? Então, nessa parte eu vou deixar ele aqui no Rank God. O Gara, cara, ele dá imunidade pro time inteiro, praticamente todas as cartas dele. Então, por isso, colocaram ele aqui também, tá? Ele é muito bom, até pra Tatami. Geralmente, quando o personagem é bom pra suporte, é bom pra Tatami também. Então, colocaram ele aqui, porque, cara, realmente, mano, qualquer card que ele usa, imunidade pro time inteiro. Então, consegue manter a galera viva um bom tempo ali. O Ashton colocaram aqui, por causa daquele esquema de zerar cooldown, provavelmente, entendeu? Porque, a partir do momento que ele usar a cura dele, ele zera o cooldown das skills do time inteiro. Todo mundo pode spamar a skill à vontade, então, é um negócio bem apelando no game aí. Então, também, a Sakura, né, rapaziada? A Sakura, o Chiham, mais uma vez, vai fazendo a boa, marcando presença. Porque aumenta a evasão do time inteiro na grande quantidade, dá insinidade, imunidade. O teammate que, com refil cheio, se eu não me engano. Eu nem lembro se precisa estar com refil cheio, mas só sei que ela dá a revil pro time inteiro durante 15 segundos. Então, o personagem é excelente, rapaziada, tá? Então, aqui, fechamos o personagem God. Já um personagem meta de uma pancada só, que é a Rin, né? Na moral, a Rin, ele é um personagem bem interessante também, porque ela é do time inteiro. Fora, também, que tem a ultimate antiga dela, que, a partir do momento que ela luta, ela deixa a galera do time invencível 10 segundos. Todo mundo, tá? Que nem o Naruto Barão, não. O Naruto Hokage também faz esse esquema naquela ultimate, que ele usa a cabeça da Kurama lá. Mas, mesmo assim, a Rin, querendo ou não, não é a mesma coisa que o Tatame, tá ligado? No Tatame, ela, a partir do momento que o inimigo entra lá, já usa o ultimate. Agora, na Attack Mission, pra suporte, não. Ela tem que ficar com 40% de vida pra ela conseguir usar essa ultimate. Ela tá fazendo a boa aí. Mas, fora isso, ela é um personagem que tem bastante controle, tem uns debuffs interessantes também, pra ajudar o time. Fora que ela dá a melhor identidade pro time inteiro. Então, personagem bom pra caramba como suporte. O Borutão, o personagem que tem bastante controle, tá? Então, colocado ele como suporte, porém, você não pode colocar aquele teleporte dele, pra ele ficar batrolou na partida. Mas, se você usar as cartas, no caso ideal dele, ele tem bastante debuff. Tem confusão, paralisia, saneamento. Vai estar te dando um suporte a mais ali na parte de debuff. Então, é basicamente assim que funciona. Tem um controle interessante, mesma coisa Kawaki, mesma coisa Barion. O Barion consegue deixar a galera do time invencível também. Tanto ele quanto o Kawaki, tá? No caso, no Razenga, deixa a galera invencível, tem que ter até que interessante. Fora também o controle que ele tem. E aquele monte de hit também da Limit Break, né? Que pega uma área muito boa aí. Então, serve pra suporte também pra tá abaixando, digamos, o efeito status aumentar do inimigo, tá? Então, depois disso, consegue colar aí. Fora também que ele tira a incidade de imunidade ao mesmo tempo na Limit Break mais 2. Ele, Kawaki, Borutão. Beleza. Narukagi, se eu não me engano, também. Narukagi também com a Limit Break nova. A Limit Break antiga. Sasuke, o Verge Game também faz a Boogara. Então, é por isso que esses caras estão mais focados aqui em cima. Porque eles conseguem tirar a incidade de imunidade, tá ligado? Que invencibilidade, pra quem não sabe, o cara não toma dano, tá ligado? A não ser que for alguma carta que já tirem invencibilidade. Você não consegue. É como se o dano passa as batidas, tá ligado? Por isso que o passo as batidas ali, como se estivesse errando. E a imunidade serve pro cara não, tipo assim, não tomar muito dano porque você não vai conseguir baixa defesa. Não toma nenhum debuff do game. Tipo, confusão, acionamento, paralisia. Com as debuffs interessantes que o cara fica... Tipo, você atrapalha a gameplay do cara, tá ligado? Se o cara tomar acionamento, o cara não consegue usar skills. Se você causar paralisia, o cara não consegue nem se mexer. Pra usar skills, ataque básico. Confusão, o cara não consegue usar skills também. Fica andando de lado pra lá. Tipo, de um lado pro outro, você não sabe o que faz, tá ligado? Então, por isso que é interessante tirar a imunidade também. Pra você conseguir a baixa defesa, causar debuff e tudo mais, beleza? Então, por isso que os personagens estão mais aqui em cima. A Kushira é a mesma coisa. Ela tem bastante controle, ajuda o time inteiro na parte de visitar a imunidade. Recupera o HP e CP do time inteiro também. Coisa que os outros personagens também fazem na maioria deles ali, beleza? Sakura, Ashura, Gaara, Naruto, Baryon, Rin, beleza? Então, por isso que os personagens estão em um patamar mais também, beleza? E a Kushira também faz esse sistema. Aí tem também o Boruto vs Momoshi, que ele aumenta a evasão do time inteiro, da imunidade. Ele tem um controle muito bom também. Aquele Rasengan também que aumenta o cuidado de skills de inimigos e tal. Então, eu gosto bem da hora também, né, rapaziada? O Boruto, ele tá como suporte e realmente é um personagem muito bom com suporte, tá? Colocaram o Minatão também no metro, porque é um personagem que consegue, digamos, tirar a invasão, né, rapaziada? Tirar a invasão de inimigos aí, porque ele abaixa a invasão do inimigo na grande escala. Então, ele consegue usar o limite break e abaixar a invasão, por exemplo, do Baryon, que você não conseguiria acertar o cara, tipo, usando skill normal, só lutando praticamente. Então, ele consegue fazer a boa nessa parte aí. Vamos supor que você tá enfrentando o Kawaki também. O cara buildou o Kawaki com evasão, ou se não, ele colocou evasão, no caso, limite break mais 3. Você não consegue acertar o cara, a não ser que você tiver um Naruto só no teu time, ou se não, o Minatão. Ele consegue fazer a boa nessa parte sem precisar usar ultimate, beleza? Madaredo colocaram aqui também, tá? Eu creio que é por causa da área das skills dele, mas eu acho que eu não colocaria ele como personagem meta pra suporte, rapaziada, tá? É uma personagem interessante, é, cara, mas pode ser que as skills dele não sejam tão interessantes pra suporte, porque ele, se eu não me engano, ele ajuda mais ele mesmo, tá? É um personagem que é mais focado pra solo. Então, eu vou até tirar ele daqui, obrigado, porque eu não colocaria ele aqui. Eu colocaria o Naruto só, mano. O Naruto só como suporte é excelentíssimo, cara, porque a partir do momento que ele usa a 4-3 dele, ele consegue abaixar a invasão garantidamente, falando, entendeu? Então, se você estiver enfrentando o Baryon, se estiver colando, tipo assim, o seu e o teu time, tá ligado? 4 personagens, e ele usar essa skill na hora ali, cara, a evasão do Baryon vai pro céu e todo mundo vai conseguir acertar ele. Abaixando tempo de imunidade, insperidade, aí você vai conseguir matar o Baryon muito mais rápido. Então, por isso que eu coloco o Naruto só nessa parte aqui. E tem também o Shikamaru, né, rapaziada, que é um personagem que consegue dar paralisia garantida, porque ele restringe o movimento diferente de seu debuff de paralisia. Então, o cara pode dar habilidade com paralisia, que mesmo você vai conseguir acertar esse debuff, pra paralisar garantidamente o inimigo aí, você vai conseguir fazer a boa contra o teu time também, beleza? Então, por isso que ele tá no meta aqui atualmente. E agora vamos pros personagens que são muito bons, né? E começando pelo Sasuke, no caso da versão do dia do aniversário, tá? Pra suporte, eu não sei se colocaria ele nesse rank aqui, porque é um personagem mais focado pra ele mesmo, tá ligado? Ele tem uns debuff interessantes de paralisia, selamento, e eu acho que já sei por que colocaria ele aqui, porque ele consegue, digamos, tirar invisibilidade de todas as cartas, tá? As duas 4 estrelas, na Limit Break, na Ultimate, tá? Que nem o Naruto só também faz esse esquema, então... No caso, acho que é na Limit Break e na Ultimate que o Naruto só faz. E na 4 estrelas também que ignora a evasão, né? Então, por isso que ele tá no meta. E agora o Sasuke aqui, eu acho que é por isso que colocaria ele muito bom também, tá? Porque tira invisibilidade de todas as skills. Se o cara pisar ali, você conseguir lutar junto com esse combo do Sasuke, vai conseguir matar, tá ligado? Mesmo que for um personagem que não tenha esse esquema de invisibilidade na Ultimate, então por isso que colocaria ele aqui como um bom suporte, né? A Sakura também, com o Limit Break e o Paddle, eu creio que seja bem interessante até hoje em dia, tá? Porque ela tem um controle até que mais ou menos, não é tão bom assim, mas ela tem paralisia, tem confusão no kit dela, né? Então, querendo ou não, ela dá uma forcinha pro time assim. Foto também, que é um personagem que ajuda o time na parte de imunidade, invisibilidade, então a gente já ajuda pra caramba também, né? O Sasuke Shadow, tá bom, tá aqui, era pra tá até mais, dependendo ali, porque é um personagem que eu acho bem interessante, apesar dele, tem um controle muito bom, tá? Fora também que ajuda o time inteiro na parte de imunidade também, e agora tem o Bond também, né? No Limit Break dele, você combando com o próprio Naruto só ali, ficou uma desgraça no Tatame, e aí, eu creio que pra suporte também vai fazer a boa nessa parte, tá? Então, ele é muito bom. Os caras tem que colocar ele aqui sim, cara, moral. Tem também o Tobirama, né? O Tobirama, que eu falei pra vocês no último vídeo, pra personagem de ataque, ele é mais focado pra suporte, né? De time meio, eu colocaria até no método, dependendo ali, e é um personagem interessante, cara. O Tobirama com o último re-kit, ele é realmente muito bom pra ajudar o time, na parte de controle, imunidade, imunidade, HP e CP, então, interessante. Mais uma vez, colocaram o tal do Kakashi aqui, velho, não sei o que os caras vendo esse Kakashi, sei lá, vou ter o Rafael aqui de novo, cara. Cara, eu não sei o que que os caras me veem nos Kakashi do Picharigama, mano, é um personagem imenso aqui, velho, não ajuda nada, cara, ele não ajuda nada, e é uma porcaria, as skills dele não tem área, ele não serve não, mano, sai daqui. Cara, se for pra comparar ele com o Hashirama, o Hashirama até prefiro, por causa do que ele ajuda o time. Imunidade, imunidade, recuperar HP e CP, então eu deixaria ele no muito bom mesmo, tá ligado? Tobirama, obviamente, é muito melhor do que o Hashirama, na minha opinião, mas, cara, em tal do Kakashi, não é pra daqui, não, sai fora. Shisui com o Limit Break, o Padre fica bem interessante, tem um controle bom, consegue puxar os inimigos, ajuda o time inteiro também na parte de imunidade, então, top, cara, compensa o Taki sim. O Taki, tem um personagem também que dá muita imunidade pro time, então, top demais, tá aqui também. Jiraiya, é, ele é mais focado pra defesa, pra mim, a galera falou que ele era bom, então, agora, pra suporte, pode ser interessante também, tá? Então, vou deixar ele aqui, né? É um personagem que, eu não lembro se esse skill dele ajuda o time inteiro, mas, mesmo assim, acho na parte de controle e tudo mais ali, debuff, então, pode ser que ele faça boa, por isso, deixa ele aqui, beleza? Naruto Kid, pelas skills travadas, se bem que ele tem um skill que tem bastante hit, então, pra ignorar efeito de status aumenta dá uma beleza, porque consegue abaixar, né, efeito de status aí, por causa da quantidade de hit que ele tem, então, algum personagem ou outro que aumenta o multivazio aí, você faz a banca dessa parte, cara, por mais que não tivesse imunidade na Limit Break, na Limit Break ele tira Invencibilidade, se eu não me engano, e nas outras cartas, não, mas, mesmo assim, acho que, é, tá bom, cara, tá bom ficar aqui, né? Mesmo assim, não é um personagem focado tanto pra suporte, cara, mas, comparado ao Kakashi, deixa ele mesmo, velho, na moral. E o Kakashi aqui, V1, cara, Kakashi V1 sempre vai ser melhor do que o Kakashi Double Sheregan, na minha opinião, tá ligado? Até quando ele, até quando o Kakashi ganhou um kit digno, né, Kakashi do Sharingan, que era pra ser bem apelão, rapaz, no jogo aí, mas, realmente, é mesmo. Agora, o Kakashi V1, o personagem tem controle e tudo mais ali, tem uns debuffs interessantes, então, eu creio que seja bom pra suporte aqui, porque, né, a galera colocou muito bom, né? Naruto Kurama, até hoje, é um personagem bem interessante, dá entidade pro time inteiro, ele tem uns controles nas cartas dele também, que agora é a Limit Break que ele tem, dá confusão junto com a outra carta que ele dá pra confusão, então, ele tem duas confusões no kit dele, pode ser que ajudou pra caramba, o Kakashi Rama é um personagem bem interessante na parte de controle, porque ele puxa os inimigos, remessa pra trás, dá selamento, dá... Paralisia, eu não lembro se ele dá, cara, mas selamento eu tenho certeza, confusão, eu acho que ele não dá, vai mostrar um personagem que é interessante pra suporte, tá? Ele ajuda o time na parte de imunidade e imensibilidade também. Agora, os personagens são bons, né, rapaz, o personagem de V1 é um personagem interessante, sim, pra ajudar o time, dá intensidade, imunidade, aumenta HP e CP, essas coisas, sim, recupera, na verdade. Na hora do trabalho do fim, dá imunidade pro time inteiro, pode ser que essa parte dá uma forcinha, sim, com certeza. E é um personagem também que as skills dele é bem interessante, a área é boa, então, por isso colocaram ele aqui. O Nagato, mesma coisa, ele consegue ajudar na parte de dar imunidade pro time inteiro, velocidade, né, por isso colocar ele aqui no bom. O Optico, pelo que eu me lembro, ele não é um personagem que ajuda o time, porém, eu creio que pelo suporte que ele dá na parte de confusão, na parte de controle também das cartas, pode ser que seja interessante, né, consegue se manter vivo um tempo em bom por causa daquele esquema que ele fica intangível. Momoshiki, cara, eu colocaria tendo muito bom por causa do controle dele, mano. Tipo, assim, por mais que ele não ajude o time, ele tem aquele esquema de aumentar o cuidado das skills do inimigo, fora também que, cara, a área que pega é muito insana, mano. Nossa, então, é um negócio muito bom, tira imunidade ao mesmo tempo, né, Limit Break mais dois, então, eu coloco ele muito bom, com certeza, cara. Na moralzinha, se não for pro meta, falo errado pra vocês, Momoshiki, ele fica até como suporte, eu gosto de usar ele até hoje, cara, é muito interessante. Killer B, na moralzinha, eu não sei como é que tá o kit dele logo, eu falei pra vocês aí, mas eu creio que é mais focado pra main, tá, no caso, no ataque do Mish aí. Tem também o Kimimaru, que é o personagem mais focado pra main também, tá ligado? Colocar ele no bom aqui, mas deve ser por causa do esquema de debuff, até na parte ali de... Se bem que eu pegar HPCP, acho que só dele mesmo. Evasão também, ele só aumenta dele, então, eu acho que não passa esse aqui mesmo não, tá ligado? Kakashi Kid, basicamente a mesma coisa, Sasuke Vala do Fim, pra suporte em si, é mais por causa do debuff também, ele ajuda só assim mesmo, tá ligado? Na parte de recuperação de HPCP, Sasuke, Wander Ring, mesma coisa, tá ligado? Ele dá uns debuffs interessantes de paralisia, com o seramento, mas é só isso mesmo, tá ligado? Então, fica mais uma parte de bom mesmo, tá? E agora, vamos para os personagens que são ruins, rapaziada, pra suporte, tá? Minato Kurami, ele só consegue ir pra HP da galera, né? Então, na parte de controle, pode ser que dá uma forcinha ou outra, mas, mesmo assim, personagem que hoje em dia não vai fazer tanta diferença, assim, né? Tem também o Sasuke, né? Sasuke Kid, que não é um personagem tão interessante pra suporte, mas focado pra si mesmo. Yamato, claro, o Yamato, eu acho que ele é bom pro suporte, cara. Eu não tenho total certeza, mas pelo que eu me lembre do personagem, eu achei que era bem focado mais pra suporte, então eu vou colocar ele pelo menos no bom, tá? É coisa que eu deixo pra nos comentários se vocês discordam ou concordam com essa minha opinião. A Kaguya, cara, na moral, como suporte, ela tem muito controle, cara. Eu vou colocar no muito bom também, junto com o Yamashiki, porque, cara, o Ninja Break der a lupada, desossa, tira a inseridade, ela fica puxando os inimigos, os caras pisam na lava dela, caem no chão, então, na parte de controle, ele é excepcional, então eu coloco ela aqui, se bem que esse personagem aqui, a maioria deles são mais focadas pra ajudar o time inteiro, agora no caso dela não, é mais um suporte que ela faz a boa na parte de controle, então eu vou deixar ela aqui mesmo, na moralzinha, eu queria que vocês vão puxar a saca da Kaguya, cara, ela é muito forte. O Itachi V1, cara, na verdade agora é a vez de quem aqui, do Madara V1. Madara V1 como suporte, eu acho ele bem interessante, tá? Porque ele tem um controle bom, causa confusão, confusão e paralisia, na verdade eu acho que é só confusão que ele causa após esse kit aqui, sei lá, eu não lembro se ele causa, mas eu não sei o personagem que é bom na parte de controle, né cara, então eu vou colocar ele pra cima aqui, será mesmo. Não chega a ser ruim, ruim de usar não, tá? Haikage, não sei dizer com esse kit novo, vou deixar ele aqui por enquanto, Naruto Light, eu coloco aqui em cima, por causa do debuff que ele dá na quadra dele, tá? Tipo assim, não que seja um personagem que você vai usar, tá ligado? Mesmo nível do Kakashi praticamente, beleza? A Rinata, não sei dizer com a quadra de novo dela ali, mas eu creio que só uma quadra de novo não faz diferença no personagem que é antigo desse jeito aqui. O Itachi V1 pra suporte, pode ser que ele passa apuros sim, ele só tem uma skill que puxa os cara, mas como meio ele é bem melhor, agora pro suporte, deixa do jeito que tá aqui mesmo, tá? Eri, Ryozen, Rock, não sei o que tá fazendo aqui, não, na moral de novo esse aqui, e Tachi Ambo, cara, pela quantidade de debuff que o cara é tendo bom aqui, porque ele consegue tirar a incibilidade na Limited Break, o padre, e os debuff dele, né cara? Ele causa todo o debuff do game praticamente na Limited Break, então, deixa ele ali. O Ovod talvez por causa do controle, o Indra, não, o Gara, talvez por causa do controle também, que consegue puxar os inimigos, tem o debuff de confusão, mas pra suporte, não sei, cara, se valeria a pena, acho que é quase o mesmo nível do Jubito, mas acho que o Jubito é um pouquinho melhor que ele, vamos deixar aqui em cima, né? Kisami, Meme, e Tachi do como suporte, meio complicado, se bem que ele, depois que aumenta o vazio, fica bem chatinho, cara, se ele conseguir aumentar o vazio, ele consegue segurar bastante a partida, até se chegar lá pra ajudar ele, vai ser um a mais no teu time, que pode ajudar o seu lançado no final, né? Sasori, não sei, cara, pra suporte também, eu acho que não, cara, acho que não, pelo controle que ele tem, não tem controle, tem uns debuffzinhos mais ou menos ali, mas mesmo assim, não vale a pena não. Madara, Recultor, fica aqui mesmo, tá ligado, o Darui também, mais focado pra defesa, no meu opinião, Kinkaku com um kit novo, também encaixa pra defesa, não vai fazer muita coisa, pra defesa não, pra suporte não vai fazer muita coisa, pra ajudar o time, Minato, eu sou praticamente a mesma coisa, Danzo nem se fala, Kitsinade mais focado pra Man, deixado aqui mesmo, Orochimaru, clamor deus, Naruko Semen também, Magro do Magro, infelizmente, e aqui temos personagens que, não devem ser usados como suporte, Pen realmente não ajuda em nada, no suporte, Tati Versaoth também não, Obto também não, Sasuke Mesa também não, Deidara, como suporte, pode ser que ele faça a boa, nos debuffs, na moralzinha, no controle também, do C2, né, é C2, né, o dragão lá, então acho que, pode ser que faça a boa aí, nos debuffs também, cara, será que eu vou deixar ele aqui, mas tem um personagem que ajuda o time inteiro, aí você vai deixar ele aqui, na parte de controle, né, Shikamaru, Magro do Magro, e Sasuke Citat, sempre tá aqui no fiapê, né, cara, não serve pra nada, e o resto aqui, é personagens que não vão ser nem usados, né, rapaziada, infelizmente, galerinha meme do meme, né, na moral, então basicamente, essa aqui é a tier list, rapaziada, de personagens que são suportes, beleza, que nem, ó, esse que serve pro vídeo de ataque também, preciso pra vocês aí, beleza, só olhando meio por cima aqui, daqui pra cima, tipo assim, desse muito bom, pra cima aqui, o que você colocar no teu time vai ajudar bastante, beleza, obviamente vai ter os melhores, tá, que você pode estar montando um time aí, você coloca o Narukagu, o Narukagu já é main, o cara é main e suporte ao mesmo tempo, tá ligado, aí você coloca mais três suportes aqui, ó, exemplo, coloca Gara, Ashura e Sako, tá feito, tá feito suporte, beleza, ou se não você dá uma mesclada ali, ou se não você dá uma mesclada ali, ou se não você coloca, por exemplo, uma Sako, o Chika, o Naruto, o Sol, o Ishikamaru como suporte, ó, pra você ver os team que você for montar de suporte, cara, é um negócio bem quebrado mesmo, na moral, ó, Tobirama, Sasuke Shadow, o que mais aqui, é Kushina, ó, ó o suporte que você vai ter pro teu time, aí você escolhe, mesma coisa no vídeo de ataque, você pega do terceiro pra cima, tá ligado, da tier list ali, dos terceiro, do terceiro rank melhor pra cima, que é, você consegue montar um time muito bom, pra ter uma moralzinha, beleza, então basicamente isso funciona, essa é a tier list pra vocês aí, de suporte, em breve, outra água de defesa, no caso na parte da base, e depois no tatame, pra mostrar pra vocês aí, quais são os personagens que vai ser melhor, que você tá colocando pra defender lá, beleza, então basicamente isso funciona, e, deixa pra nos comentários mais uma vez aí, o que vocês acharam do terceiro disso aqui, tier list, se vocês curtiram ou não, e o que vocês acham que poderia ter mudado, na opinião de vocês, beleza, lembra que essa é a minha opinião, eu peguei uma tier list pronta do Reddit, é apenas só alterar algumas coisas aqui, pra, digamos que, na minha opinião aí, pra eu falar pra vocês, que vai dar pena ou não, pra tá colocando como suporte, beleza, então tamo junto com a rapaziada, e é nóis, valeu!